ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Segunda parte da série especial Zona do Medo, mostra como bairros pacíficos se tornaram palco de guerra. Homem é preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos de idade. A polícia vai investigar agora porque os professores não relataram o caso à polícia. CEAP demite servidora envolvida em organização criminosa. Defensoria dá apoio a consumidores lesados durante apagão de energia. Estou atrás dos meus direitos, que foi sete dias sem luz e sete dias nós comprando diesel e queimando peça. E ao vivo você confere a abertura da série de concertos Guaraná. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Entrou em vigor neste mês a lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. O tema de vídeo opiniões. O tema é delicado. A internação obrigatória é um tabu entre a população. Eu acredito o seguinte, que é uma mão de via dupla, porque se a pessoa não quiser um tratamento para se recuperar, fica difícil de ter uma intervenção. O dependente químico, ele não tem aquela convicção que ele está doente, porque para mim a dependência química é uma doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, existem três meios de internação. A voluntária, quando o usuário busca auxílio espontaneamente. A involuntária, realizada por indicação médica e também por determinação da justiça, quando o paciente oferece risco à sociedade ou a si mesmo. No Amazonas, a internação compulsória funciona apenas nesse último caso. O atendimento hoje é realizado no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na Zona Centro-Sul, ou no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos, na rodovia estadual AM-010. O acolhimento mínimo é de três meses. Em Manaus, não é difícil encontrar nas ruas usuários de drogas precisando de internação. Quem passa pela Avenida Brasil, no bairro Compensa, na Zona Oeste, nem de longe imagina o que ocorre no canteiro central, às margens do Igarapé do Franco. Aqui, dependentes químicos aproveitam o escuro para consumir entorpecentes numa verdadeira Cracolândia. Você acha perigoso passar por esse local aqui? É muito perigoso, olha. Tem muito assalto, tem bandidagem aqui, tem pessoas cheirando cola. Ali próximo, o Beco da Rua São João é outro local frequentado por usuários de drogas. Nos muros das casas, siglas associadas a facções criminosas. Mas essa realidade também é encontrada do outro lado da cidade, na Zona Leste. Esta é a Rua A, fica no Jorge Teixeira. Aqui, usuários escolheram o fundo desta escola de tempo integral para consumir drogas. Assim como na Compensa, a Cracolândia da Zona Leste também é escura. Luz por aqui, somente dos isqueiros acendendo a pedra de craque. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos de 2008 e 2018, foram mais de 600 mil internações, provocadas pelo uso de substâncias ilícitas no Brasil. O país vem desembolsando a cada década mais de 9 bilhões de reais no tratamento de dependentes químicos. O Amazonas é considerado corredor do tráfico, e isso explica o acesso fácil que os amazonenses têm às drogas. Enquanto nenhuma política séria de combate for gerada, a população deve continuar no ciclo vicioso, que abastece o narcotráfico e estraga a vida de quem não consegue recuperar a saúde sozinho. O empresário Francisco Dantas da Silva diz que mentiu ao TCE ao denunciar mensalinho. Em depoimento prestado na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o empresário Francisco Dantas da Silva disse que mentiu ao denunciar que pagava propinas de 20 mil reais a políticos para manter contratos com a Secretaria de Educação. O esquema criminoso havia sido descrito pelo empresário em depoimento dado ao procurador do Tribunal de Contas do Estado, do Carlos Almeida, pai do atual vice-governador do Estado, Carlos Almeida Filho. Ao fim da reunião na Aleã, Dantas fugiu da imprensa rodeado por seguranças. Um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos de idade. O caso foi no bairro Jorge Teixeira. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma criança de 9 anos estava chorando dentro da escola com medo de retornar para casa. A criança era abusada pelo marido da avó. O homem de 45 anos foi preso. A polícia vai investigar agora porque os professores não relataram o caso à polícia, já que a criança havia comunicado na escola que era abusada dentro de casa. Quer dizer que o abuso repetiu-se em decorrência da omissão de algumas pessoas. Então a delegacia especializada também vai apurar a omissão dessa gestão da escola que já sabia do abuso da criança. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e vai ser levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Corpo de homem é encontrado em área de mata na Zona Norte. Confira no nosso giro de polícia. A polícia procura em câmeras de segurança pistas para identificar o corpo de um homem encontrado jogado em uma área de mata na Avenida Santa Marta, no bairro Jesus Mendeu, na Zona Norte. A vítima tinha perfurações de balas nas costas. O corpo foi encontrado por moradores e foi removido pelo Instituto Médico Legal. Ele trajava uma camisa xadrez e uma calça jeans no momento em que foi encontrado por moradores da localidade. Francilene de Souza Moraes, a dama do tráfico de 46 anos, foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino, após ter sido presa pelo crime de tráfico de drogas nesta madrugada no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Ela foi denunciada ao 13º DIP por gerenciar bocas de fumo em várias ruas do bairro. Bruno Costa Carvalho, de 22 anos, Edgar Souza, de 39, Giovanni Barroso dos Santos, de 33 e Gregoni Rocha Carvalho, de 34, foram presos em flagrante pelo crime de furto de fios da rede de telefonia. A quadrilha vendia o cobre dos fios, um metal de alto valor comercial. Giovanni e Edgar já têm passagem pela polícia por furto e estupro, respectivamente. Em Manacapuru, a Defensoria Pública dá apoio aos consumidores prejudicados pelo apagão da Amazonas Energia. Seu Rafael é proprietário dessa sorveteria na cidade. Ele foi um dos que perdeu toda a sua produção por causa da falta de energia. Meu prejuízo foi uma média de, entre trabalhador e prejuízo, uma média de 5.600, 5.500. Com vai e vem da energia, a dona Márcia perdeu de uma só vez dois televisores. Negócio de ir e volta, né? Ir e volta, e aí acende, mas não aparece a imagem. Queimou alguma coisa dentro, né? Em julho, o município de Manacapuru e Iranduba sofreram com esse apagão que durou mais de sete dias. Na época, muitos moradores tiveram prejuízos, tanto no comércio quanto nas residências. Alguns deles entraram com a ação aqui na Defensoria Pública. Estou atrás dos meus direitos, né? Que foi sete dias sem luz e sete dias nós comprando diesel e queimando peça, queimou peça da câmara figurífica. A equipe da Defensoria fica no município até sábado. O posto de atendimento está no Parque da Cidade, localizado no bairro de Terra Preta. Para ser atendido, os moradores precisam ir até o local e levar cópias de identidade, comprovante de residência, CPF e documentos que comprovam os danos sofridos. Pagar os prejuízos causados aos consumidores de Iranduba e de Manacapuru não é a única preocupação da Amazonas Energia, empresa privatizada em abril e que pertence ao grupo Oliveira Energia. A empresa tem cortado o fornecimento de prédios públicos em diversos municípios. Presidente Figueiredo ficou sem energia no Complexo do Buí e em prédios de secretarias. A dívida da Prefeitura era de R$ 60 mil. Há relatos de ações semelhantes em diversas regiões do Estado. A concessionária também tem atacado devedores do setor privado. O Tropical Hotel e outros dois localizados no centro fecharam exatamente quando o fornecimento foi cortado. Fazer caixa rapidamente tem sido a opção da empresa. Vamos ver se ela sabe pagar prejuízos com a mesma eficiência com quem cobra as dívidas. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Começa hoje a série de concertos Guaraná. Vamos ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que está lá no Teatro Amazonas. Boa noite, Valdir. Haverá shows em outros pontos de Manaus? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, começa hoje, dia 12 de setembro, aqui no Teatro Amazonas, a temporada de concertos e deve se estender até o início de dezembro. Mas quem vai passar detalhes sobre essa programação para a gente, ninguém menos do que o nosso maestro Marcelo de Jesus, tem muita programação de música erudita até dezembro, né? E a diferença é que não vai ser só aqui no teatro, vai ser em outros lugares também, né? Exatamente. Boa noite a todos. Bom, a série Guaraná começa hoje, né? Estamos na 16ª edição, a nossa série de concertos, né? Não de música clássica, música erudita, que esse termo pode achar, né? Tem que tirar essa coisa da cabeça das pessoas de preconceito, né? Contra a música clássica. Música, venham para o teatro, a gente tem grandes convidados, nós temos uma programação muito diversificada, né? Que vai lá do barroco até a música contemporânea, né? A Amazona Silarmônica, a Orquestra Experimental da Amazona Silarmônica, a Orquestra de Câmara do Amazonas, estarão à frente aí com essa série e estamos muito ansiosos e esperando o nosso público. Pois é, agora o diferencial, é para você que acompanha o Jornal em Tempo, é que a programação começa hoje, a partir das 20 horas aqui no Teatro Amazonas, mas esses espetáculos não se limitam só ao teatro. Vai ter também aqui no Palácio Rio Negro, que fica logo aqui atrás do Teatro Amazonas, vai ter inclusive no Hospital João Lúcio e também nas igrejas São Sebastião e também da Igreja da Amatriz. Vale a pena conferir, porque não vai faltar data até dezembro para a gente prestigiar o nosso maestro e também toda essa classe, essa música clássica e também a música erudita aqui do Estado do Amazonas. Volto com você ao estúdio. Verdade, Valdir, muito obrigada pelas suas informações. A seguir, Zona Franca deve se reinventar, recomenda ministro da Economia e especialistas reagem. E na série Zona do Medo, veja como bairros tradicionais e tranquilos hoje são palcos de guerra. É daqui a pouco. Ainta à Jacquerメ going! Acaste na Anatomy Acaste na Beatriz Acaste na Beatriz